Rapaziada, o que você vai ver agora é uma compilação. A gente vai separar os melhores momentos que tiveram nesses 4 anos que a gente tá gravando na Avenida Europa e vai colocar aqui. Então todos os vídeos estão misturados, mas determinado tema será abordado. Que seja super esportivo, que seja saída de lado, quase acidente, melhores acelheiros, melhores JDM, BMWs. Vai ter vários temas, várias compilações que a gente vai fazer toda semana. Então já se inscreve aí no canal, tamo junto e bora pro vídeo. Transcrição e Legendas por Quintal 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 Porra, tio Napoli! Falei que tava forte, vocês acharam de graça? Um bagulho ali, você viu um bagulhinho? Tinha um rabo, tudo bagulho! Isso aí é correia, velho! Ah, é verdade! E aí Não começa comigo não, quer roubar meu trampo já Não começa comigo não, quer roubar meu trampo já Não, quer roubar meu trampo já Boa pistola, boa Nossa senhora É nada, nossa senhora Boa pistola Boa pistola Vai lá! Opa! Cadê? Descato Conde Version Test ßen Fattin Fala da puta, Fala da puta Você tá louco? Pegador! Opa! Nossa senhora, que coisa linda velho! Caralho! Caralho! Já fica tão bom não Ele vai jogar de lado aí, bonita E aí Uhul 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 Tá na maldade não Uhul 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 É o melhor velho, é o melhor velho, esse 12 cilindros, mano é muito bom isso velho Mano, o que que tá acontecendo aqui, vou até tirar o zoom velho, que bagulho aleatório velho, aleatório Mano, olha a marca de pneu que ele deixou no chão velho Olha, rapaziada, acho que é mais GT3 De 370Z mano, conversível velho, olha isso mano, que coisa linda Legal Legal Vamos lá! Nossa, esqueça tudo papai! Bom dia né? Que dia! Que dia! Que dia! Que desculpa! Nossa, olha! Ah, esse aí já passou por 2.899 vezes também, cara. Pô, tinha que ser uma Compass, né, meu? Você viu a Compass no meio do bagulho? Ela não vai ver. A Renegade atrapalha carro mais ou menos. Quando é super carro, é Compass. É, isso é verdade. Nossa, meu! Quero... ... ... ... ... ... ... ... Opa! É por isso que o Petrohead não veio hoje. Ô Luzinho, tô zoando. Ele sai com seu carro ainda, mas mano, esse maluco ele é louco e toca demais, na moral. E tem bom gosto pra carro, mano. Ó o radar, miséria! Olha o bolo! Não é não. Tá que falha a pista. Caralho! Olha a minha cara! Quando? Quando que você ia imaginar isso, velho? Caralho! Só que eu precisava ter freado, ele não estava acima da velocidade da pista, só faz barulho. Olha isso, velho! Olha isso! Música Vá, Lio! 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 Aí, ó! Vou até pedaço do carro! Que porra foi essa? Deu carinho escorregado no ônibus, tadinho! Ó! Ai, que garoto! Ó! Eu estou sem pneu! Vai, Lio! Bora! Vou para a estateira, na sammaília, foi que é isso vai te encontrar essa. Faz barulho a senha! mazalais inscrito, valorou as al preparadas maravilhas! Cowos as nasas que nos 11hz – as emis tomou! Se você ficar gravando! Olha o cruzinho da trás, velho, deve ser segurança. Vê lá, hein? Olha que bonito esse aqui, viu? Vale o que quiser, mas não tem ronco mais bonito que das Porsche Tour. Esse SUV na turbina é a coisa mais linda do mundo. Concordo. Tem, mano. De verdade, eu prefiro um ronco de uma Porsche dessa do que aquela Ferrari que a gente gravou aqui em V12. Ah, eu prefiro da Ferrari. A Ferrari é linda. Só que, mano, eu ronco esse turminha enchendo, mano. É. Nossa. É que o ronco da Ferrari, né? Nossa, o que? Nossa, o que? Isso é louco. Olha só. A Girl. Uma. 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 Parado. E aí, bom dia! 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 E aí... E aí, bom dia! E aí... E aí, bom dia! E aí... E aí, bom dia! 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 E aí, bom dia, bom dia! E aí, 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 bom dia!